Olha como ele é lindo, olha só. Caramba, aguenta ver. Amor, esse aí é o meu empresário internacional. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele trouxe a Oceane, trouxe a Beyoncé, Shakira, até o Patatipatatá. Que Patatipatatá o quê? Ele falou pra mim que era empresário da Shakira. Larga, enganou você, Edu. Edu é boba, ele enganou. Esse daí é o nosso vizinho, o seu alfai. É. O quê? É o alfaiate. Oh, shit. Entrei no avião. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde eu devia? Entrei no ovo. Saí do ovo. Tô chocado. Pois é. Caímos no golpe, viu? Ei, esse é um clássico golpe desse safado, gretino. Dessa vez a gente tá sem internet. Ele falou que queria fazer a dança do machiste. Um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche, gente. Só assim? Como assim? Ele ia dar conta? Ele ia aguentar? É um triçal? Ia fazer com a gente? É isso? Ai, gente, eu tô passando mal. Eu vou vomitar. Socorra! Socorra! Eu também, eu também. Eu tô passando mal, gente. Eu preciso tomar noção e tomar pelo menos um sublingual. Eu preciso disso. O que é que eu vou fazer? É! Eu vou agora na casa dele, dá três tapas na cara dele, que é mais um monte dele. Ai, Deus desligado. O seu alfai desligou o wi-fi. Ou seja, desligou o monte. Temos internet. Sem internet. Atenção, pessoal. Olha, seus problemas acabaram. Sério? É isso aí. A melhor internet das Arábia. Eu, Bebetão, fizemos essa traquitana aqui, entendeu? E aí, nós vamos ter agora internet ilimitada e o melhor. De grátis. Peraí que eu vou ligar. Vou ligar pra botar pra funcionar. Peraí. Aqui, ó. Aí. Olha que maravilha. Gente, gente, gente. Não tá pegando? Não tá pegando nada. Gente. Gente, eu tenho uma notícia horrível pra dar. Eu tava no mercado. Tentando pegar uma internet grátis e sair. As pessoas me reconheceram. Tipo, olha lá, grato do buraco. Mulher todo mundo. E aí, fala assim, vem cá que a gente vai dar o seu prêmio. A gente vai te levar pra você conseguir pegar o seu prêmio. Mano. Pelo amor de Deus. Mas qual é o prêmio, Jéssica? É, Jéssica. Então, o prêmio... Eu achei que fossem ser barras de ouro, né? Mas, não. Eles colocaram o nome da múmia de Jéssica. 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 E eles ainda assim, ah, vamos fazer uma homenagem. Aí desenharam a minha cara no sarcófago da múmia mais velha do planeta Terra, cara. Senhora. Minha filha amada, ainda bem que você foi homenageada. E olha, o dia da gente hoje foi muito difícil. Mas ainda bem que nós somos uma família e temos uns aos outros, né? Só não temos internet, né? Opa. O que é isso? Gente, tá chegando mensagem pela internet pra mim. É meu filho. Ele tá falando que não vamos ter mais problema com a internet. Na verdade, foi eu que esqueci de pagar a conta. Gente, gente, eu tô com muito dinheiro. No Brasil, meu pai ganhou muito dinheiro no bicho. O que que foi? Ele jogou uma merdinha no peru e deu na cabeça. Caramba! Então você tá rico. Gente, eu também tô bombando aqui. Olha o fã-clube novo que fizeram pra mim ter mais seguidores do que Patrícia e Manoela. Larissa, Larissa e Manoela. E você, Sanderson, aconteceu o quê? Alguma coisa boa? Nada. Ah, mas vai acontecer. Vai acontecer porque a gente é uma família feliz, unida e conectada. Viva a internet! Viva a internet!